Seus bandi louco É nóis, tamo aonde rapaz? K19RS Z900 Com aquele abraço, subida a rota do sol Vamo nóis, tamo sozinho hoje, grisada Vamo dar uma brincada agora Tudo preparado Partiu, então Partiu pras goiaba Aqui é partiu pros pinhão Tiozinho lá do Boradour Rapaz Tá com uma panela de pinhão cozido lá aqui Show de bola E aí Rápica Quebram Abrice Abice Quebram ré Brincar um pouquinho, é divertido Enquanto o cara pode Curva no contrai steers 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 O que é isso? 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 Não me frio na cara, carai! 1,3,3 pegando! O que é isso? O que é isso? Vai da minha frente, rapaz! O cabelo outro tá no race! Mãozinha no chão! Ah! É nóis! Não perde as práticas! O que é isso? Não vai tomar demais! A curva não é tanto apertada assim! Seu bandi louco! Vamos aí de novo! Vem vendo a rota do sol! Achei, é nóis! Achei, é nóis! Aí, ó! O pessoal não vem, nós brincamos sozinho, né? Não tem muito essa! Acho que agora tá na hora de eu me preparar! Vem comer uns pastel! Ó! Pareceu mais maquinário aí pra nós brincar! Ai, faltou perna! Quase que eu bato na outra moto! Boca aberta! Vem comer! Aí, ó! Tamo no Paradoro, olha ali o pinhão ali, ó, Grisada! O pinhão tá top! o show de bola é nóis até o próximo vídeo que ele abraço fui e ó e três novos com o canal em cara o show de bola